Nós estamos aqui ao som de What a Wonderful World From Granvolta Das meninas estão tocando ali As meninas Estão tocando What a Wonderful World E nós estamos aqui no Bistrô On 5 Marcia, Kuhn e Claudio Estamos aqui apreciando um crepe Aqui estamos na noite formal Cantando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 Não, para! Ele sabe as piores músicas em português As piores! Estamos aqui apreciando um grande crepe O meu é de chocolate Muito bom com banana Banana, Pelé, banana Um saludo pro Brasil Yes! Todo mundo dando tchau para o Brasil Temos aqui diretamente do Constellation Right!